Oi, tudo bem? Como que você tá? Fala pro tio. Hum, tá preparado pra aula de hoje? Tudo tranquilo? E você já sabe o que você vai aprender na aula de hoje? Não sabe? Hum, mas pode deixar. Fica tranquilo que o tio já vai falar já já o que você vai aprender. Tá bom, então? Agora, não esquece de que? Marcar a presença na aula. E isso aí, como marca? Isso, curte o vídeo e escreve o seu nome nos comentários. Já fez isso? Tem certeza? Então tá beleza. Então agora, vai lá, pega o seu caderno, lápis e borracha, se ajeita na cadeira, porque hoje, hoje tem aula sim! E o que você vai aprender hoje? Hoje, vamos ter o formando palavra. Isso, com L, após as vogais. Tá? O qual é a sílaba e o ditado. Preparado? Então tá, hein? Fala pro tio, quem aí tem a cartilha de caligrafia? Opa, eu ouviu alguém falar que tem. Hum, e a letra, tá bonita? Ah, então tá bom. Opa, alguém falou que não tem? Poxa, não tem? Olha só, mamãe, papai, na descrição do vídeo tem como você conseguir a cartilha. Tá bom? Não deixa de pedir, não, tá? É importante pra coordenação motora do seu pequeno, essa caligrafia. Posso contar com você? Não tá, hein? Vamos dar uma relembrada? Pra você poder fazer a atividade, a aula de hoje, tranquilo, ó. A com L, ó. A ou. É ou. I ou. Ou. U. Você agora? Isso aí, relembrou? Beleza, vamos continuar. Olha lá, a primeira palavra. Golfinho. Você. Isso, qual é a palavra? Isso aí, golfinho. Meu Deus, vamos nós. Car-re-tel. Você? Qual é a palavra? Isso aí, carretel, hein? Continuando. A-v-en-tel. A-v-en-tel. Você? Isso. Qual é a palavra? Isso aí, avental. Quem usa avental na sua casa aí? Hum. Ah, mas o papai também pode usar, né? Qualquer um pode usar avental. Até você. Sol-da-do. Sol-da-do. Você? Qual é a palavra? Isso aí. Sol-da-do, hein? Já tá lendo fácil, né? Bol-sa. Você? Isso. Qual é a palavra? Isso aí. Bol-sa. Bar-ril. Você? Isso. Qual é a palavra? Isso aí. Bar-ril. Perfeito, hein? Pa-pel. Você? Isso. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Isso aí. Papel. Len-sol. Você? Qual é a palavra? Isso aí. Len-sol. Perfeito, hein? Continuando. Fil-me. Você? Isso. Qual é a palavra? Isso aí. Fil-me. Perfeito, hein? Opa! Aquele momento. Qual é a sílaba? Você e eu? Eu e você, hein? Ninguém pode colar, não, hein? Ninguém pode ajudar, não, hein? Pode? Nada disso, hein? O tio tá confiando, hein? Vamos lá, hein? Qual a sílaba que falta pra formar essa palavra? Isso aqui é o quê? O quê que é isso? Então, qual é a sílaba? Isso aí. O il. Isso aí é um funil. E agora? Isso é um... Isso. Qual é a sílaba que falta pra formar o nome dele? Isso. O el. É um anel. Perfeito, hein? E agora? Isso é uma... E a sílaba qual é? Isso. Ou bolsa. Que animal é esse? Tontinho, ó. Roda que roda. Ele é um... Então, você já sabe. Qual é a sílaba que falta? Pra formar a palavra? Isso aí. O ou. Ele é um golfinho. E agora, hein? Qual a sílaba que falta? Isso é um... Então, a sílaba é... Isso. O il. Barril. Perfeito, hein? Opa. Momento do ditado, tio. Já sabe como funciona, né? Já pede pra quem tá do seu lado montar a estrutura do ditado. Já montou? Ah, tá adiantado. Então, olha só. Dá uma pausa no vídeo. Vai lá na cozinha, bebe um copo d'água. Como sempre, né? Pra você dar aquela relaxada. E vai no banheiro e faz um pipi. Pode ir lá. Tio te espera. Já foi? Já voltou? Então tá beleza, hein? Posso começar a ditar? Pode? Beleza, hein? Número 1. Golfinho. Escreveu aí? Pro próximo, hein? Seis. Papel. Sete. Filme. Oito. Soldado. Nove. Que que é isso, né? Isso aí. Carretel. E o último? Avental. Perfeito. Acertou? Vamos pra correção, hein? E aí? Acertou tudo? Beleza, beleza. Agora não esquece. Você é aluno nota 10. Aluno nota 10 tem que fazer o quê? Tirar a foto sua com o ditado. Tirar sua foto com a atividade. E mandar lá na página do Facebook do nossa aula. Já foi lá na página? Já curtiu a página? Não pode. Você é aluno nota 10. Então olha só. Não esquece. O tio quer ver, tá? Poxa, acabou a aula. É. Foi fácil a aula de hoje, não foi? O que que você achou da aula? Então tá beleza. Então olha só. Agora não esquece de imprimir a atividade. Isso. Que tá na descrição do vídeo. Tá? Pra você fazer. Tá? Imprime, faz. E manda também pro tio ver. Tá? O tio quer ver a atividade. Tá bom então? Posso contar com isso? Eu vou ver a sua atividade? Então tá beleza. Olha só. Um forte abraço. E até a nossa próxima aula. Tchau.